Ai, que difícil! Vamos ver esse aqui, hum, também não! Ai, Ofélia, Ofélia! Desse jeito, você não vai entregar o seu trabalho! Ai! Hum, já sei! Nessas horas, o melhor é consultar minha amiga! Ixa, ixa, ixa! Ludovico, que malha! Ludovico, ainda bem que você atendeu! Queria saber se você já teve alguma ideia pro trabalho de ciências! Você já pesquisou algum cientista? Nossa, porque eu tô muito perdida! É, eu já tentei várias coisas, mas não consigo gostar de nada! Eu sei que ciência é um assunto, assim, muito interessante! Mas acho que eu não sirvo pra isso, não! Tudo parece, assim, um pouco chato, sabe? Bom, então... Sei lá! Te liguei pra ver se você me ajuda! Me dá alguma ideia, assim... Oh, Ofélia! Dá licença! Você tá perguntando, será que agora eu posso falar? É... Oi, Ludo! Tudo bem? Tudo bem, mas em segundo lugar, assim... Eu não sou o Ludovico! Ah, você não é... Como assim? Ai, só faltava essa! Bateu a cabeça e perdeu a memória! Ai, 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 ai! E eu, que queria ajuda, agora vou ter que ajudar! Acredita em mim! Você é o Ludovico, irmão da Doroteia e o meu... Mocinha! Desculpa interrompê-la, mas nada disso! Eu sou, na verdade, um... Cientista! Ah, claro! É, sabia! Só podia ser uma brincadeira mesmo! É, mas não, não, não! Brincadeira nada! Olha, eu sou um cientista sério! Eu sou um cientista muito importante! Ah, é? Então posso saber o seu nome? Claro, claro que pode! Mas você vai ter que descobrir! É! Mas quem descobre coisa aqui é você! Que se diz um cientista importante, não eu! Eu, hein! Olha, a minha proposta é essa! É pegar ou largar! Ah, é? Mas, seu cientista, eu tô sem tempo de brincar desse jogo de adivinhação! Eu tenho um trabalho pra entregar e já estou atrasada! Olha, mas eu tenho certeza de que ouvir a minha história vai te... Te inspirar, vai te ajudar a ter ideias, e... É, é... Bem... É... Tá... Tá bom! Combinado! Então me diz de onde você é! Sono italiano da pizza! Nasci no ano de 1554! Legal! Nunca conversei com alguém que nasceu há tanto tempo! Nessa época, o mundo devia ser muito diferente do de hoje, né? Vixe! É... Nem fala, menina! Olha... No meu tempo, a maioria das pessoas acreditava que... Que a Terra era o centro do universo! Que o Sol, os planetas e as estrelas giravam todos à sua volta! Hum... É possível! Todo mundo sabe que os planetas se movem em torno do Sol! Por isso chamamos de Sistema Solar! Hum... Brava! Brava! Ragazza! É... É... Bom, mas olha... Vocês sabem isso hoje... Graças... A mim! É... Convencido! Graças a mim e a outros estudiosos, colegas que me ajudaram e também aqueles que vieram depois de mim! Então você é mesmo um cientista muito importante! Já deve ter inventado alguma coisa, né? Ah, milha! Até que sim! Bom, algumas, né? Eu inventei, por exemplo, a balança hidrostática! Fui eu! O primeiro termômetro! Eu! É... O... O compasso geométrico! É... Fui eu! E o microscópio composto! Fui eu também! Assim, entre outras coisas, não é? Um galvo! Um cientista só e tantas invenções! Odara! É... Odara, então, é cientista, mas também... Matemático! É... Astrônomo! E também filósofo! E também... Físico! Há... Dá! Do... Ba... Zu... Dá! É, quem sabe, não é? Mas já vou ficar feliz se eu conseguir fazer o meu trabalho de ciência, isso sim. Com certeza, já é o começo, já é o começo. Mas sabe, olha, eu mesmo, eu só fui pra escola depois dos 11 anos de idade. Sério? Isso significa que nunca é tarde pra começar e ser um gigante. Tem razão, um gigante. Bom, mas olha, antes de ir pra escola, eu já estudava. Eu já estudava junto com o meu pai. Pelo jeito, ele foi um bom professor. Ele foi, com certeza, foi um bom professor. Ele ficava super feliz porque eu aprendia rápido, sabe? Eu era interessado nas coisas, eu, eu, enfim. Mas ele às vezes ficava nervoso também porque eu gostava de uma polêmica. Como assim, polêmica? Ah, sim, sim, isso aqui, eu questionava. Eu questionava muito, eu questionava até os grandes pensadores, como, por exemplo, o grego Aristóteles. Uau! E como foi que você virou cientista, hein? Obrigado por perguntar. Olha, a minha vida mudou mesmo quando eu soube que estavam fazendo um instrumento novo que permitia ver os objetos que estavam muito longe. É tipo um telescópio? Hum, 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 é, exatamente, é, assim, digamos que não exatamente, é, era o, o tataravô do telescópio, é. Eu imaginei, imaginei como é que ele seria, e aí eu construí, eu construí e apontei para o céu. E foi assim que eu inventei o telescópio astronômico. Eu acredito, foi você que inventou, parabéns. Obrigado, obrigado. E aí, você viu o que com ele, hein? Ah, sim, eu vi, eu vi as estrelas, eu vi as estrelas e, e os planetas também, e, e aí, olha, eu comecei a anotar todas as noites, eu anotando tudo no meu caderno. Ah, incrível. Incrível mesmo, aí, depois, eu peguei essas anotações todas, fiz um livro, fiz um livro e dei a ele o nome de... O Mensageiro das Estrelas. Amei o nome. É depois desse livro que você ficou famoso? Uhum, uhum, sim, as pessoas que leram ficaram empolgadas, porque, porque eu desenhei um mapa do céu. É, e sabe, eu encontrei até quatro estrelas que rodeavam o planeta Júpiter. Mas, espera aí, estrelas que se movem em torno de um planeta, isto é possível? Eu vejo que você entende desse assunto, não é, Ofélia? É, eu, eu só sou curiosa. Ah, que que é isso? Olha, você está certa, Silvio, porque, porque, na verdade, não eram estrelas. Eram luas. Odara, quatro? Exatamente, e olha, foi a observação dessas luas, chamadas Io, Europa, Ganymedes e Calixto, que ajudou a reforçar a teoria de que a Terra não era o centro do universo. Ah, imagina que lindo ver quatro luas. Sabe que agora até estou ficando com vontade de estudar o céu? É, bom, e aí, por que não? Claro, sabe, as pessoas ficaram muito interessadas nas estrelas. E aí, menina, eu recebi várias homenagens, é, até, até estátuas com o meu nome fizeram, viu? Eu acho que o Cacetum é você. Já sabe, mas, mas, só por causa da estátua? Não, não, por causa da sua história. Ah, será que sabe mesmo? Talvez, mas, conta mais, conta mais, eu quero saber tudo. Deve ser maravilhoso ficar famoso por causa de um trabalho como esse. Com certeza, é como um... Nem tanto, viu? Pelo menos, naquela época, menina, foi um problema pra mim. Um problema? Como assim? Eu não estou conseguindo entender. É complicado, né, porque, sabe, naquela época, a igreja, a igreja era muito rígida. E aí, começou a ficar, digamos assim, incomodada com a minha, digamos assim, popularidade, entendeu? Mas, o que a igreja tinha a ver com isso, seu cientista? Bom, é que eu disse que a Terra não era o centro do universo. E aí, falando isso, eu acabei indo contra tudo o que os filósofos da antiguidade tinham ensinado, entendeu? Ah, entendi. As novidades sempre causam um estranhamento antes de serem aceitas. Isso, é isso mesmo, é exatamente isso. Eles me disseram assim, que eu, eu tinha que parar de acreditar naquilo que eu estava vendo. Hum, aí já é demais. Não, não dá. Você não parou de acreditar, né? Não tem nem como. Bom, como é que eu vou explicar assim? Eu acabei sendo convocado pelo Papa. O Papa, que na época era a autoridade mais importante da Itália. Você teve medo? Ah, é. Eu tive muito medo. Sabe por quê? Porque eu sabia que as pessoas que não cumpriam as regras assim, eram terrivelmente castigadas. Ai, que horror. E aí eu sabia que isso podia acontecer comigo também. É, é, e aconteceu? É, então eu, eu, eu fui julgado e aí eu fui condenado a ficar preso o resto da minha vida dentro da minha casa. Não é possível. Tudo isso só por dizer que a Terra não era o centro do Universo? Pois é, não é pra você ver. Mas dava pra você dar uma escapadinha, né? Já que tava em casa, não dava? Não, não dava. E não, era vigiado. Vigiado dia e noite. Ai, seu cientista, eu, eu sinto muito. É, eu sei, mas... Sabe a verdade? Eles puderam me prender, mas... Mas a minha cabeça, não. A minha cabeça ainda estava lá, cheia de estrelas. E aí, isso ninguém podia me tirar, entende? Ah, é verdade. Ninguém pode impedir a gente de imaginar. É isso, é isso, Ofelha. Este é o espírito. O que a gente aprende e conhece é nosso. É nosso pra sempre. Ah, e eu tô adorando conhecer a sua história. Ah, que bom. É, enfim, continuando assim, sabe? Depois que, depois mesmo, quando eu perdi a minha visão, bom, mesmo assim, ainda assim, eu conseguia enxergar o céu, digamos, e transmitir o meu conhecimento para as outras pessoas. Ai, que história maravilhosa. Quer dizer, um pouco triste, né? Mas linda mesmo assim. É, bom, aí vem a parte boa. O bom é que depois de, depois de mais de 300 anos, a igreja que me condenou, me absolveu e assumiu que eu é que estava certo. Poxa, pena que demoraram tanto tempo pra isso, hein? É, mas antes tarde do que nunca, não é? É, uma coisa boa é que se você for quem eu estou pensando que é, eu sei que suas ideias ainda continuam vivinhas. Então vamos lá, se você já sabe, diga, quem sou eu? É, ó, o seu nome começa com a letra G? Começa com G. E o seu sobrenome também começa com G? Exatamente, com G. Então, você é o famoso Galileu Galilei. Ah, pra mim, tia, uma ragazza, pra mim, seu sobrenome. Você foi da quinta, parabéns. Perfeito. Nossa, acertou mesmo, hein? Ufa. Ai, mas agora fala sério. Ofélia, você gostou da minha interpretação, assim, de Galileu Galilei? Eu estava gostando muito de conversar com o Galileu. Ele me deu muitas ideias. Você se importa de voltar com ele? Não, imagina, eu posso ir na, 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 na. Não, não, peraí, não, 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 Ofélia, mas peraí. Eu também, Ludovico, eu posso te ensinar um monte de coisa. Eu posso te ajudar, sabe que eu... Ah, não, Ludov, Ludov, eu prefiro Galileu mesmo, por favor. Não, mas como prefiro Galileu? Eu também sou uma espécie de cientista. Eu sei muitas coisas, eu posso te ensinar. Não, 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 uma espécie não é um cientista, Ludov. Você está misturando as coisas, Ofélia, o Galileu sou eu, 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 eu... Não, 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 quem me deu as ideias não foi você não, Ludov, foi o Galileu. Não, é que você... Você está me confundindo, como é que você está... Não, Ludov, eu quero continuar conversando com o Galileu, por favor. Só você mesmo, viu?